E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante para vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre podar ou não podar o pé de pimentão. Qual é o correto? Podar ou não podar? Lembrando pessoal que a gente está aqui na lavoura de pimentão da área, está ventando bastante, o áudio não vai ficar muito bom. Para você podar esse pimentão, ele tem que estar com o pé verde. Tá bom pessoal? Dúvida, vocês deixem nos comentários que a gente responde. Mas vamos lá pessoal, é vantagem ou desvantagem podar o pé de pimentão? Seja qual for a planta, pimentão, brinjela, giló, seja o que for. Será que é vantagem ou é desvantagem? Veja bem pessoal, a lavoura, você precisa de qualidade no fruto e você precisa de alta produção. Se você não tiver qualidade nos frutos, você não vai conseguir ter uma boa venda nos seus frutos. Você não vai conseguir ter um preço bom nos seus frutos. Se você não tiver quantidade, não tiver uma produção boa, você também não vai conseguir pagar a despesa da sua lavoura. Infelizmente, é essa a realidade, todos os produtores sabem disso. Se você não tiver uma produção boa e um preço bom, você não consegue pagar a despesa da sua lavoura. Para isso, você precisa ter qualidade e produção. Para você ter qualidade e produção, você tem que começar tudo do zero aqui. Você tem que podar o pé já verde. Depois que você podou, aqui ó, você tem que fazer uma cauda com fungicida, que é o pedo mil. E você colocar galho a galho que você já cortou. Para a chuva não entrar aqui dentro e apodrecer. Tem gente que faz até duas vezes aqui. Mas e daí pessoal, é vantagem isso ou desvantagem? O tratamento pessoal, para esse tronco aqui, vai ser o mesmo tratamento de uma lavoura nova. Para você tentar ter uma produção grande, uma qualidade de fruto pão, Você vai ter que colocar tudo o adubo aqui de novo. Ou seja, você vai ter que começar do zero. Você vai ter que fazer uma cova do lado. Depois que podar, depois que brotar aqui, que ele estiver com a brota assim, Você vem para o lado de lá, faz uma outra cova e mais 150 gramas por pé de 4148. Ou seja, você vai estar gastando, igual tivesse plantando uma nova lavoura. Será que é a vantagem pessoal? Esse pé, ele já está desgastado. O ciclo de vida dele, já está indo embora. Ou seja, ele já está sem força, para uma alta produção e uma alta qualidade. Os gastos que vocês vão ter aqui, vocês vão ter em uma nova lavoura. A única diferença é que a nova lavoura, você vai ter que preparar o solo e você vai ter que comprar semente. Porém, você vai ter qualidade e vai ter uma alta produção. Aqui, você vai gastar a mesma coisa e não vai ter qualidade e também não vai ter produção. Você pode até produzir, mas não vai ser uma produção grande. Só que o seu gasto aqui vai ser maior. O seu gasto aqui vai ser igual como fosse uma lavoura de pimentão nova. Então, isso não é vantagem. Por que não é vantagem pessoal? Porque esse pé de pimentão, por mais que ele esteja verde, que ele esteja bonito, o ciclo de vida dele já está se acabando. Por mais que você pode, por mais que ele brote, ele não vai dar fruto de qualidade e nem produção grande. Você vai colher, ele vai brotar, mas você não vai ter qualidade nos frutos e também você não vai ter uma produção grande. E o gasto que você vai investir nesse pé aqui, é o mesmo gasto que você vai ter em uma lavoura nova. Então pessoal, pense bem, veja bem, reflita bem, que às vezes não compensa certas coisas. Tá bom pessoal? Essa é a minha opinião. Tem bastante pessoa que poda, respeito a vontade de todo mundo. Todos vocês que fazem a poda, não tenho nada contra ninguém pessoal. Eu só acho que no meu caso, não vale a pena. Por causa de produção e qualidade. Se você tiver um pimentão, assim ó, a turma não quer saber, o comprador não quer saber. Os compradores querem coisa bonita, o produtor quer coisa que vale dinheiro pessoal. Ele não vai pagar caro num pimentão pequeno, sendo que ele pode pagar caro num pimentão grande. E a sua despesa vai ser a mesma que um pimentão novo. A sua despesa aqui, vai ser a mesma despesa de você fazer uma lavoura nova. A desvantagem pessoal, aqui, essa lavoura aqui, esse pé de pimentão, ele, o ciclo de vida dele já tá acabando. Olha ali ó, já tá indo embora pessoal, foi plantado no mesmo tempo. Então não é vantagem. Não é vantagem você gastar igual a uma lavoura nova. Então invista na lavoura nova, esteja uma produção grande, uma produção alta e uma qualidade de fruto alto. Um fruto bom. É isso que eu penso pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês. E lembrando, qualquer dúvida pessoal, deixe nos comentários. Pense bastante pessoal, reflitam bem. As coisas tá caro, adubo tá caro, veneno tá caro, óleo diesel caro. Até a próxima pessoal.